Olá minha querida amiga, e meu querido amigo. Que o nosso soberano Senhor Jesus, derrame sobre a sua vida, doses redobradas de sabedoria e prosperidade, para você tocar com muito sucesso, todos os seus negócios e vida financeira. Hoje vamos orar, para que o nosso grande Deus abençoe e faça prosperar todos os seus negócios. Vamos orar. Meu grande e poderoso Deus de Israel, em nome vitorioso do Senhor Jesus, com todo respeito e confiança, eu me coloco na sua soberana presença, para pedir que o Senhor abençoe e proteja fortemente, todos os meus planos, projetos, contratos e negócios. Meu Pai amado, tenha piedade de mim, e derrame sobre a minha vida, doses redobradas da sua proteção e sabedoria, para que eu possa fazer com que os meus negócios, sejam sempre cheios de honestidade, justos, lucrativos, e muito satisfatórios, tanto para mim, quanto para as pessoas que negociam comigo. Meu Deus amado, com toda humildade, eu peço que o Senhor entre com a sua grande força, e infinito poder na minha vida profissional, financeira, na minha prosperidade, nos meus negócios, e, em nome poderoso do Senhor Jesus, retire de todas essas áreas, e da minha vida também, todos os tipos de demônios, e forças do mal, que são responsáveis por causar, todo tipo de mentira, falsidade, enganação, estelionato, pensamentos negativos, tristeza, falta de esperança, falta de visão empresarial, falta de educação, ganância, ansiedade, golpes, prostração, procrastinação, nós, barreiras, muralhas, portas fechadas, impedimentos de todos os tipos na minha empresa, no meu comércio, na minha firma, no meu escritório, no meu consultório, no meu salão, na minha oficina, toda impulsividade, roubo, furto, péssimas contratações, falta de amor ao próximo, falta de caráter, doenças de todos os tipos, depressão, ambição exagerada, inveja, olho gordo, maus negócios, enganação, corrupção, dificuldade para alugar, vender ou comprar, inadimplência, desânimo, pessimismo, preguiça, trabalhos de feitiçaria, macumba, magia negra, simpatias, satanismo, bruxaria, falta de honestidade, fraude, prejuízo, falência, todo tipo de derrota, fracasso profissional, e financeiro. Meu Deus Altíssimo, em o nome glorioso do Senhor Jesus, com todo o meu coração, eu te agradeço porque o Senhor já libertou a minha empresa, os meus negócios, a minha carreira, vida profissional, vida financeira, vida empresarial, e toda a minha prosperidade, de todos os tipos de fraudes, mentiras, falsidade, derrota, contratações erradas, funcionários preguiçosos, funcionários sem honestidade, crise, pobreza, miséria, e qualquer outro tipo de prejuízo, prostração financeira, maus negócios, roubo, ou dano material. Amém. Amém.